Chegou o momento do comércio lucrar mais com a venda de chocolates. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, aproximadamente 80 milhões de unidades de ovos de Páscoa serão vendidos este ano durante o período de Páscoa. A nossa maior rentabilidade é na Páscoa e depois, consequentemente, Natal, Dia dos Namorados, as outras campanhas. A gente tem uma expectativa de crescimento de 20% este ano para a Páscoa. Páscoa e Copa do Mundo, duas paixões do brasileiro. E com as novidades das lojas que vendem chocolate, dá para agradar os apaixonados de uma vez só. Em decorrência da Copa, a gente lançou este aqui para menino, para menina. A Páscoa deste ano será celebrada no dia 20 de abril e com tantas novidades no mercado, fica até difícil escolher um preferido. Tem este daqui, que é o coelhinho de ao leite. Temos também assim, que são a linha dos artesanais, que a gente está lançando este ano também. E também tem a novidade, que é o ovo Dreams, que é um ovo trufado. Ele é a casca do ovo e ele é recheado com chocolate. Então é uma delícia. Ele também vem sabores de lançamento este ano. Este é o brigadeiro. A gente também tem o zero adição de açúcar, para quem é diet, light, né? E também o maçã do amor. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que linda a embalagem. E também um super lançamento este ano, que a gente sempre busca fazer pesquisas e ver com os clientes qual é a maior demanda, a maior necessidade do cliente. Este ano também a gente está lançando um ovo, que é zero glúten e zero lactose.